das informações da prisão de um homem ocorrida no Rio de Janeiro. Esse homem, Sávio, é suspeito de ser um fornecedor de armas para a governador Valadares e também Teóflotone. Isso mesmo, Saulo. Esse homem foi identificado como Cássio Silva, conhecido como Peraba, de 39 anos. Segundo a polícia, ele já foi condenado a 14 anos de prisão pelo crime de homicídio cometido aqui no estado de Minas Gerais. A polícia militar de Guapimirim, cidade que fica lá na Baixada Fluminense, foi quem localizou esse homem após informações repassadas pelo Disque Denúncia. O criminoso estava foragido da Justiça Mineira e, segundo a polícia militar do estado do Rio de Janeiro, ele era o responsável por fazer o fornecimento de armas para organizações criminosas que atuam ali na região do bairro Turmalina, aqui na nossa cidade de Governador Valadares. Inclusive, Saulo, havia três mandados de prisão em aberto contra esse homem, todos esses mandados expedidos pela terceira vara criminal de Governador Valadares. Após ser preso, o Cássio foi encaminhado a uma unidade prisional lá do Rio de Janeiro e se encontra à disposição da Justiça Mineira. Saulo, a polícia informou ainda que, além desse envolvimento apontado com o fornecimento de armas aqui para organizações criminosas de Governador Valadares, existe a suspeita de que este homem estaria também fornecendo armas para criminosos na cidade de Teófilo Otoni. Volto com você, Saulo.